O que eu quero te dizer é o seguinte, você fica falando mal do governo que é meu, mas que já foi seu, e ele se esquece que quando era meu, era dele também. Entendeu? Eu tenho vontade de convocar, evocar o espírito Marighella, de chamar minha turma do Block, Block, Box, Buster, pra chamar quem? Pra chamar a Sininho, o Peter Pan, pra chamar aquela do Patufu, a Peach, aquela baiana, aquele lá, o Teco Santa Cruz, o MC... O Mano Brown. Pra quê? Pra ajudar a estourar, a levantar, a tampa dessa panela, dessa chaleira. Você vai matar o velhinho do patrão. Você não me peça calma. Ele só para de me dar paz, que eu não tô precisando de paz. Tudo que é... Endemoniado. Bombista! Você não me peça calma. Não vai deixar o velhinho nervoso. Você não me peça calma, porque eu tenho, eu tenho de defender, é meu espírito de guerrilina, eu tenho de defender a honra e a democracia que está sendo assassinada neste país. Ok, ok. Eu já entendi o seu recado. A palavra está com o senador Romeu. Senhora, olha só. Com o salário que eu tô ganhando, eu quero é ver o circo pegar fogo. Se eu pegar minhas gatinhas indo pra balada, esse salário que eu recebo em dia, e indo toda quinta-feira pra minha cidade, o homem pode chover canivete. Eu quero é passar mal! Mas também, continuando, nós vamos agora, a partir de agora, o senhor relator coloca como medida provisória aquele que assassinar a língua mãe, a ortografia, será empichado dos nossos partidos, será empichado das nossas votações, do nosso colegiado. Portanto, fica definido o quê? Você voltará a se falar português no Brasil de forma corrente e fluente. Está entendido? Eita! Se lascou, calbões fora da mãe! A palavra, o prefeito do Rio de Janeiro, é sol e mar dela. A paz que está no teu coração Vai livrar de toda maldição Essa música é do meu próximo CD, que eu estou lançando no próximo mês. Mas eu quero aproveitar e dizer a todos vocês que a paz precisa subir os morros do Rio de Janeiro. Ao invés do tiroteio, da desavença, nós vamos subir pra dizer lá do alto, do morro do macaco, lá do morro do turano, sai, violência! Pra que nós possamos unir o Rio de Janeiro. E temos também a corrente da bala. Cada carioca vai receber uma bala. Vai receber uma bala e levar pra casa. Colocando na sua bolsa, colocando em cima do seu televisor, na corrente da bala, ninguém vai mais poder andar armado. E aí, o Brasil todo vai copiar essa mensagem de fé. O importante é que cada um leve bala. Muito obrigado. Senhor presidente, a palavra, por favor. Por favor, está garantida a palavra ao deputado Tiririca. Depois dessa quentequeza, chegou a hora da aula. Presta atenção, presta atenção do meu jeito de falar, já falando com a minha própria boca. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que eu gostaria de colocar aqui uma costura. Costura não, é emenda, Jumento, emenda! Que seja uma emenda. Mas é pra salvar a nossa língua de Portugal. Estar aqui eu vou fazer uma demonstração à vossa excelência. Do que eu gostaria. Muito obrigado. Por exemplo, eu vou demonstrar pra vocês. Tem palavra que a gente escreve. Uma usa um S, outra usa dois S, uma usa um C, outra um C com um rabinho. Essa é do S com dois S. Termina no fundo, no fundo, tendo o mesmo som. Isso é um desperdício. Fazendo aí dicionários e dicionários, aumentando as coisas. Então, eu proponho pra que nós possamos fazer o quê, Abastado? Vamos pedir o impeachment do C. O impeachment do C. Por quê? Porque agora vamos usar o K. Vamos escrever a palavra coração, por exemplo. Coração, coração. Ó, K, né? Fica fotógico, ó. K e ó fica Kó. O Rá do rei, do rei, do rato. Porá. O A da beia. E os... Aí, ó. A confusão vindo, ó. Os dois S, ó. São. Aí tá a... A palavra... Coração. Coração. É, é, é. É que roubado. É, 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 é. Coração. É, 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 é. Ó, ó.